E muito importante também que quando eu comecei a, por exemplo, fazer lives, pra mim era uma coisa totalmente difícil, né? Sim, sim. Porque eu nunca tinha feito. Inclusive, eu tava olhando as tuas lives e eu nem tinha feito nenhuma ainda, quando eu tava te assistindo lá. E tem pessoas, cara, que às vezes eu convido pra fazer uma live comigo e a galera fica meio assim, sabe? Mas é aquela coisa. Eu tive que começar. Exatamente. E eu dar o primeiro passo, é a coisa mais importante, cara. Com certeza, com certeza. Porque, pô, eu já tô aqui parado já, né? Já tá acontecendo tudo, tá acontecendo na minha vida. O que vai acontecer de tão, tão, né? Exato. O que vai me prejudicar, né? E quando eu comecei a fazer isso, pra mim foi um outro passo que eu dei, né? Que foi um desafio pra mim, de começar a fazer minhas lives, de começar a entregar o conteúdo, né? Sim. E começar a entregar algo direcionado, de fato. E, cara, fez toda a diferença, assim. Começar. A Amanda, que tava aqui agora, na outra live, né? Falando sobre fisioterapia. Ela tava falando da formação dela em neurociências. E o quanto o cérebro da gente, ele tem essa plasticidade mesmo. Então, o fato é que o nosso cérebro, ele vai armazenar algumas memórias. Inclusive do nosso comportamento. Então, aquele comportamento de enfrentamento da ansiedade. Aquele comportamento de enfrentamento da crítica. Por menor que seja a mudança, por menos bem sucedido que seja, se ele teve uma recompensa, se ele gerou um reforço, se ele gerou prazer e satisfação, aquele padrão de comportamento vai ser memorizado. Então, quando a pessoa se expõe a uma live, por mais que ela fique toda errada, que ela gagueje, que ela comece a tremer, que ela erre alguma frase e tudo mais, ela pode ter a capacidade de memorizar aquele enfrentamento como um comportamento a ser repetido. E aí, por isso, também é a importância da pessoa ter clareza, né? Bom, isso faz parte do meu objetivo, esses erros fazem parte do processo e eu vou repetir esse comportamento. E aí, quanto mais tu te expõe àquilo, né? Mais tu... Melhor tu fica, né? Exatamente. Exatamente. E uma coisa também que a galera se compara muito, cara. É. Eu sempre falo disso porque é muito fácil tu entrar num perfil de alguém que tu admira, que tem um milhão de seguidores, dois milhões, e tu te basear naquilo ali e te achar muito pequeno perto daquilo. Mas teve uma live que eu fiz uma vez, que eu disse pra galera, aquele cara que tem ali um milhão de seguidores, um dia ele já teve mil. Um dia ele já teve dois mil como a gente tem. Sim. E aí, qual é o motivo que tu tem pra não começar, né? Exato. Eu, por exemplo, tenho dois mil. Mas, cara, eu já consigo fazer diferença na vida de outras pessoas, que é o meu intuito. Sim. É levar alguma transformação que seja mínima, cara. Que seja num bom dia que o cara dê. Sim. Né? Mas aí tu não vai fazer porque, ah, eu sou muito pequeno. É muita coisa que te impede. Sim. Mas aí é tu olhar e pensar, ó, aquele cara já teve nesse meu nível aqui, mas ele foi a partir da consistência, né? Demorou tempo. Exato, exato. Mas ele fez até chegar ali. É, e daí a importância também de tu te preocupar com as métricas certas, né? Claro, já vou falar sobre esse tópico que tu mencionou, que é super importante, mas além disso, assim, o número de seguidores, ele pode ser importante, mas ele pode não significar nada também. Também, às vezes, tu tá atraindo um público desqualificado e tu tem ali 10 mil seguidores que são curiosos, o que não tem nada a ver, tá? Então, por exemplo, hoje eu comecei um perfil no início do ano, eu tô com um público ali que ele é bem qualificado. Porque tu entra no meu perfil, tem lá, psicoterapia online pra adultos, ponto. Sim. Não é adulto, não é o público que eu atendo. E tá direcionado pra ansiedade e procrastinação. É claro que eu sigo colegas da Psico, pessoas que não são necessariamente o meu público, me seguem também. Mas são pessoas que, via de regra, são toleráveis, pelo menos, a um conteúdo sobre ansiedade, procrastinação, baseado em neurociências, em pesquisa científica e assim por diante. Pra mim faz muito mais sentido demorar muito pra atrair 5 mil, 10 mil pessoas e atender majoritariamente pessoas voltadas pra isso, do que eu começar a falar sobre coisas aleatórias e atrair pessoas desqualificadas também. Exatamente. Esse já é um ponto, né? E o segundo ponto, que aí eu trabalho muito na terapia cognitivo-comportamental, é quando a gente coloca a mudança de comportamento e o desenvolvimento de habilidades numa hierarquia dentro de um processo. Então, aquele nível que a pessoa inicia a terapia, que seria o nível 1 da hierarquia, talvez, ele é um nível onde a pessoa tem poucas habilidades, tem poucos recursos. Se a pessoa fica se comparando lá com o nível ideal, com a perfeição, ela vai ter um sentimento de frustração. Exato. E muitas vezes, aquele sentimento de frustração, ele gera desmotivação. Ele faz a pessoa pensar que ela não é capaz de desenvolver as habilidades até chegar naquele nível ideal. Então, eu com 500 seguidores, eu não vou me sentir capaz de atingir 50 mil. Agora, se tu coloca uma hierarquia que, bom, antes de eu chegar em 50 mil, eu vou ter que ter 20 mil, vou ter que ter 10 mil, vou ter que ter mil. Então, eu entendo que, bom, o meu objetivo, a minha comparação, tem que ser com o próximo nível, que seriam os mil seguidores e assim por diante, né? Então, fica mais fácil tu orientar o teu comportamento, fica mais fácil ter motivação e tu previne esse sentimento de frustração por uma comparação desfuncional, assim, né? Então, fica mais fácil.